Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bettencourt, pela visão estrategista, hoje para fazer uma análise bem tranquila, a Liar, eu acho que é bem tranquila porque a gente tem um curso de oportunidade claro aí no ativo, mesmo com preço descontado, de qualquer forma a gente vai entrar isso à frente. A operação de medicina diagnóstica, hoje ali com toda aquela questão de evolução que a gente viu em várias operações de omnichannel, de operação remota e por aí vai, drive-thru e so on, e por aí vai duas vezes, ficou estranho, mas sim. Eu vejo a análise bem clara, como eu disse, e o curso de oportunidade é óbvio aí com outra operação bem comparável com o caso da Fleury, é uma operação mais bem estruturada, então nesse ponto ela acaba se distanciando um pouco, o caráter da Fleury é mais transformacional, isso eu vejo como muito positivo, sim, envolve risco, eu acho que a Fleury está fazendo por onde, está de fato vingando ali, mostrando a que veio, tem respondido melhor operacionalmente, quando a gente fala do operacional financeiro nesse período pós-Covid, tem recuperado mais fortemente e mais velozmente, a gente vê isso já com melhoria de EBITDA e lucro líquido year on year, quando comparado com o mesmo período ano passado, além disso, o ponto que eu acho que a gente pode citar aqui como diferencial é justamente o preço, como a gente olha aí na tela, a gente vê que o preço da Aliar está consideravelmente descontado, e aí descontado na questão de evolução percentual, não propriamente que seja um desconto, que seja válido, mas tem uma diferença percentual consideravelmente grande entre Fleury e Aliar, eu acho que o potencial de crescimento mais agressivo da Fleury sustenta essa diferença, e dá margem para um crescimento mais agressivo, que deve resultar ainda mais no upside, mais agressivo no aumento desse preço, mesmo considerando a diferença de preço, ainda acho que a Fleury é mais jogo, de qualquer forma, análise da Fleury, análise da Aliar, então a gente vê ali na Aliar uma evolução operacional bem positiva, por mais que vagarosa e menos agressiva, é uma evolução operacional, tanto do operacional financeiro quanto do operacional de novas vertentes ali, a gente vê o IDOTOR se consolidando como uma health tech relevante no Brasil, e isso daí é bem positivo, é ela justamente buscando expandir, talvez não tanto os braços quanto a operação comparativa aqui, mas ainda assim buscando expandir a operação, os dados estão aí na tela para quem quiser dar um pause e dar uma olhada mais a fundo, o Omnichannel na sequência evoluindo com força, assim como o IDOTOR, o Omnichannel evoluindo bem fortemente ali, acaba ajudando a operação a expandir a capacidade de atingir clientes diferentes, e isso acaba sendo super positivo, os dados novamente na tela para quem quiser pausar, e aí para finalizar aqui, passando ali para o operacional financeiro, a gente vê uma queda na receita líquida, year on year, versus o mesmo período no passado, terceiro trimestre de 2019, de 6,1%, uma queda mais forte no EBITDA ajustado, 28,1% de queda, claramente pelo efeito ainda presente da pandemia, e isso daí acaba resultando em uma margem que fica em 21,8%, versus os 28,5%, se não me engano, é uma queda de 665 basis points, o que nada mais é do que 6,65% year on year, então assim, ainda com uma dificuldade de recuperar essa geração de fluxo de caixa operacional, a empresa opera ainda com prejuízo na faixa dos 3,8 milhões, ou exatamente 3,8 milhões, então assim, não é propriamente uma operação que não vá se recuperar, mas é uma operação que tem apanhado ainda um pouco dos efeitos que a gente viu do Covid sobre esse tipo de operação, aconteceu a mesma coisa na Fleury, e só recuperou de uma forma mais agressiva, com mais pujança recentemente. Mesmo assim, a gente vê a empresa conseguindo recuperar o resultado perdido, ali em setembro começa a dar um glimpse, começa a dar uma imagem disso, então a gente vê a receita bruta crescendo já 2% year on year quando eu falo de setembro, e um retorno ao lucro líquido em 3,3 milhões quando eu falo de setembro, um retorno de um lucro líquido consideravelmente forte. Em suma, para mim é bem claro, a operação não é brilhante quando comparado ao par em questão, o preço torna essa operação ok, porque eu tenho ali uma operação que é menos eficiente, que está recuperando, mas o preço é consideravelmente abaixo, consideravelmente evoluiu, consideravelmente menos positivamente do que a operação da Fleury, tudo considerado, eu prefiro a operação da Fleury, meu capital no setor reforçaria essa posição se fosse o caso de aumentar a posição no setor como um todo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou me investir com sim, só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema de tirar dúvida, responder pergunta e por aí vai, a galera inclusive desacredita às vezes, vem falar comigo, fica impressionado que de fato eu respondo, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera com mero detalhe, um grande abraço, até a próxima análise. Tchau, 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 tchau. E aí